Eu trouxe essa figurinha aqui, que ela representa o que a inferência faz. O que a inferência? Ela diz que a gente quer saber informação sobre uma população. A população é a população de interesse, não é a população do Brasil, a população mundial. É a nossa população de interesse. Só que, normalmente, a gente não consegue coletar todos os dados da população. Ou porque é muito difícil, ou porque é muito caro, ou porque é impossível, né? Se você for um biólogo coletando informações de bactérias, você não pode coletar todas as bactérias. Então, para isso, a gente tira uma amostra. Quando a gente tira uma amostra, a gente vai tirar uma estatística da amostra. Então, essa informação aqui é a estatística da amostra. Um exemplo seria a média. A média da amostra é uma estatística e é representado pelo x barra. O que essa média fala? Ela é a média da amostra que, a partir dela, você vai fazer uma inferência sobre o seu parâmetro de interesse. O que é o parâmetro de interesse? É a média da população, que é o que você queria saber em primeiro lugar. Você tem uma população, você quer saber a média da população, mas a média é difícil de coletar, é custoso, então você tira uma amostra. Só que a amostra, ela não é a população, ela faz parte da população. Então, essa média da amostra aqui, ela tem um errinho. Ela não é assim, 100%, ela não é exatamente o que você quer, que é o parâmetro. Nesse caso, a média populacional é o parâmetro, é representado por essa letrinha aqui, que é uma letra grega, é mi. Então, esse aqui é o que você quer, você não tem, e esse aqui é o que você descobre para fazer uma aproximação. Então, eu estou explicando essa parte porque, quando a gente faz testes de hipóteses, a gente está trabalhando com uma amostra, a gente está trabalhando com estatísticas para poder estimar um valor da população que a gente não tem. E caso, no seu trabalho, na sua pesquisa, nos seus dados, você já tenha a informação da sua população de interesse, você não precisa tirar a amostra. Se você quer saber uma informação de alunos de um colégio e você já tem uma base de dados de todos os alunos daquele colégio, está aí, está ótimo. Você já tem a sua população de interesse, você não precisa se preocupar com a amostra. A amostra seria o caso, eu quero alunos de todos os colégios de São Paulo, que acho que é muito difícil eu conseguir coletar, né? Então, eu tiraria uma amostra e aí trabalharia com essa representação da população.